Ela curte um rap, um funk, um zamba, intelectual, essa mina lenite Ela me afronta em qualquer treta, traz um lugar afrodesíaco na cama Ela é afrodite, como não me apaixonar pela morena, calça larga como Se não bastasse ela bota um decote, mulher bonita mexe com meu coração Agora entendi a situação do seu Jorge, bem jo Aí, Drew, vou falar pra tu cê se fudeu Venho batalhar comigo porque só a dupla correu Moro? Mas tudo bem, sou underground Eu te expoco meu money se preciso no terceiro round Minha dupla quis correr, parar de inventar Se discutindo com ela e ser quem que ia começar Aê, então cê fala agora, é verdadeiro Ele correu se você pediu pra ele começar primeiro Sabe por quê, rapaz? É porque eu ganho dos dois, então pra mim tanto faz Moro? Eu menti louco Você quer rimar comigo, mas ainda fez foda Quem conta a vitória antes da hora, pega mal Porque é perigoso fazer um bagulho que não vai dar Espera sua batalha, chega um pouco do final Porque antes de tudo aqui, eu tô disposto pra te acabar Moro? Tudo bem, sem qualidade Eu não canto vitória pra sua mente presa Eu canto a liberdade Moro? É rima, com eficiência Você não ganha, pois seu verso só tem demência Cê canta a liberdade, nós espanca Cê canta a liberdade, eu dou dois tiros na porra da pomba branca E aê? Cê entendeu? Aqui é swing Se eu tiro de fuzil, não vai bater no meu stilingue Tudo bem, meu mano, nesse universo Dá tiro na pomba, mas cê também caga no verso Ai não, já tá ligado, eu já casco Hoje eu vou dar tiro em você e não é em outra Eu não cago no verso, vou na parada Mas com a rima que eu vou fazer, cê vai falar que foi cagada Aê, cê tem que entender meu aliado Tá travando de medo com o parceiro todo melado Eita bexiga Grita pra um só Barulho para as rimas do canter Refrão 1 a 0 cante e ANC Agora 1 a 0 2 a 0 2 a 0 2 a 0 Tá de laranja, mas minha rima é orgânica Tipo até fato sistemático, é tipo laranja mecânica Só que cê não faz, essa é minha meta Tipo Johan Cruyff com a bola, faço meu gol de bicicleta Laranja mecânica, cê é temente Cê é laranja mecânica, mas não entende o mecanismo da minha mente Pra mim cê não pegou, mano isso é sabotagem Eu vou te atropelar, faço parte da engrenagem Então tá tranquilo, essa é a locomoção Pois o rap de hoje vai gerar minha inspiração Eu faço uma parada, cê é só filho da frustração Diferente de quem rima com técnica e quem rima com emoção Técnica e coração, eu não deixo pra depois Eu sou MC competente, irmão, eu faço os dois Pra mim você não entende, meu mano eu sou a peça O MC mais foda que aqui nunca desconversa Então te bato e sigo na trajetória Acabo com você e seu parceiro, mas você é só metade da história Então eu chego pra falar o que me convém Diferença é quem é igual o Hulk e quem é o Anna Halfman Eu sou o Anna Halfman, pode crer Metade de uma caminhada que você vai morrer pra ter Você nunca entende, não se esqueça Sou metade de uma rima, mas três rimas que cortam sua cabeça É tipo o MZ, você só age com ganância Dois terços da tua vida não é metade da minha infância Eu chego com esse live sem arrepio Não pode fazer um trocadilho com a turma, quem sabe tem um desafio Só que você não entendeu na trilha Um terço da minha infância não é três gerações da sua família Pra mim você nunca vai ser de verdade Pra mim você nunca vai ser menor de idade, porra Jesus Christ! Terceiro! 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 Mãos! Não, vamos gritar Barulho para cima, eu tô Nicolás Walter! Rélicer! Cante! Cante e Nicolás Walter no terceiro round, certo? Boa sorte, mano! É semifinal já, né? Ave Maria Mão pra cima então que é semifinal Quem quer matar na boa grita Fogue! Fogue! Ai! Familiar! Uou! 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 Ei! Ei! Falo de MZ nesse improvisado Claro que é MZ, seu verso é muito zoado Moro? Você tá no fundo do poço E não fala de terço porque de você não torço Ô! 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 Cadê o isqueiro? Teu filme tá mais queimado que cê tá de maconheiro Ô! 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 Oh, 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 você decide, chegou no nacional e tomou um pão pro Cid. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Se mata eu tapa, eu perdi pro Cid, mas eu botei su no mapa. Tá bom então. Ei! Ô, 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 ô! Tá ligado, tio? Pois o sul no mapa viu o Cid e o navio faliu. Então tá tranquilo. Eu chego dessa forma assim que eu assimilo. Se é pra falar de quem perdeu, minha rima nunca cochila. Salve, Cante. Alguém pode trazer a Camila? Satisfação, mano. E aí? Agora vocês entenderam. E aí? Agora vocês entenderam. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Barulho para as rimas do Cante! Nicolás Walter! Mãos para o Cante, mãos para o Cante. Nicolás Walter. Ah, moleque! Que é dentro das alter! Tá muito foda!